O coração de Dom Pedro I, que veio de Portugal, já está no Brasil e será recebido hoje à tarde no Palácio do Planalto pelo presidente Jair Bolsonaro. A relíquia ficará em exposição e faz parte das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil. Vamos ao vivo conversar com o repórter Glauco de Queiroz, que tem as informações pra gente. Bom dia, Glauco. Oi, Mara. Bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, o coração de Dom Pedro I será conduzido por autoridades de Portugal pela rampa aqui do Palácio do Planalto às 5 horas da tarde. Essas autoridades vão subir a rampa para que a relíquia seja recepcionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Logo em seguida, às 6 da tarde, está prevista uma cerimônia no Palácio do Itamaraty de apresentação do coração para o corpo diplomático. Essa cerimônia será presidida pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França. Enquanto estiver no país, o coração de Dom Pedro I será recebido, será tratado com honras de Estado, ou seja, o mesmo rito seguido para visitas de chefes de outros países. No Itamaraty, o coração ficará exposto em uma sala especialmente reservada até o dia 7 de setembro. E essa exposição estará disponível, ela poderá ser visitada por estudantes ao longo da semana e para o público em geral aos sábados e domingos. O retorno do coração do imperador para a cidade do Porto em Portugal está programada para o dia 8 de setembro. A vinda da relíquia, lembrando, é um símbolo da boa relação entre Brasil e Portugal e também faz parte das comemorações pelo Bicentenário da Independência. Vamos ver aí na reportagem como foi a chegada do coração de Dom Pedro ontem na base aérea de Brasília. A viagem de Portugal até o Brasil foi feita na aeronave VC-99 do Grupo de Transporte Especial e assim que entrou no espaço aéreo brasileiro, foi escoltada por dois caças da Força Aérea Brasileira. O coração que bateu forte durante 35 anos no peito do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro, foi recebido com honras de chefe de Estado. E o coração que virou uma relíquia foi guardado a sete chaves na igreja da Irmandade da Lapa no Porto e agora deixou Portugal pela primeira vez em 187 anos e veio para o Brasil para celebrações dos 200 anos da Independência. O órgão foi emprestado ao Brasil como símbolo de boa relação entre os dois países. É para todos nós, espero naturalmente para os brasileiros, mas também para os portugueses e para os portuenses, um momento de grande júbila. Dom Pedro, primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro IV em Portugal, mas alguém que estará para sempre ligado à história dos dois países. Dom Pedro I morreu em 1834. Ele deixou a terra natal aos nove anos com a família real portuguesa. Foi nomeado príncipe regente do Brasil quando seu pai, Dom João, retornou a Portugal em 1821. Um ano depois, proclamou a independência, tornando-se o primeiro imperador do Brasil. Hoje, regressa ao solo pátrio, pelas asas da força aérea, o coração deste herói nacional, chamado de o libertador. Esse legítimo ícone da independência brasileira foi um governante muito à frente do seu tempo.